Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e seja muito mais bem-vindo ainda ao segundo vídeo do ciclo de simulados da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Hoje nós vamos trabalhar aqui com a primeira parte dos conhecimentos pedagógicos, então são 10 questões em que nós vamos discutir sobre os conhecimentos pedagógicos que foram cobrados no último concurso de 2016. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você está estudando para concurso público, seja de Guarulhos ou seja de outro município, acompanhe essas questões para a gente poder debater sobre o que foi cobrado e o que está sendo cobrado aí pelas bancas. Lembrando que se você está chegando agora no canal, eu tenho um vídeo muito importante, esse vídeo que fala sobre como ser aprovado em qualquer concurso, são 10 orientações muito boas em que você pode ver neste vídeo que está aparecendo aqui na tela. E se você for aqui de Guarulhos, lembre-se que nós na Faculdade Progresso estamos oferecendo o curso para o concurso de coordenador pedagógico, é outro concurso, o concurso para professores da Rede Municipal de Guarulhos. As aulas vão começar agora, dia 5 de setembro, para fazer a sua inscrição, basta mandar aí pelo WhatsApp ou ligar diretamente na faculdade. Ok? Vamos começar então com o nosso ciclo de simulados. Eu vou colocar em tela cheia e lápis e papel na mão para poder acompanhar as anotações e as discussões sobre essas questões. Bom estudo, daqui a pouco a gente se fala novamente. Bom, então continuando aqui, nós estamos na questão de número 31. A questão de número 31 diz o seguinte, de acordo com a publicação Quadro de Saberes Necessários, o QSN da Prefeitura, documento construído pela Rede Municipal de Ensino de Guarulhos, o horizonte de humanização no trabalho educacional pauta-se por alguns pressupostos. Então ele quer saber aqui uma orientação geral do QSN, que apontam para uma escola que ofereça todas as condições do aprender a ler, a escrever e a conviver bem dentro dos seus muros. Vamos fazer a interpretação da questão? Dentro dos seus muros, nós estamos falando aqui da escola, que a escola, o poder de atuação, o raio de atuação dela se dá apenas entre os muros da escola, que aliás é o título de um filme. Não parece ser a questão mais correta. Olha, eu imagino que um documento norteador do trabalho docente não vai trazer tanta importância assim para as avaliações externas. Uma escola como o espaço de vida, a qual precisa abrir-se ao mundo, dispondo-se a compreendê-lo e modificá-lo, parece ser um objetivo interessante. Então aqui, eu vou riscar essas duas, porque isso é algo que eu faço nas minhas provas. Então eu risco justamente para que eu tenha a certeza de que não são elas. Então eu já vou riscar. Essa daqui eu não tenho a certeza, então eu vou deixá-la assim. O ensino que seja oferecido com ênfase nas tecnologias educacionais, restringindo gradativamente a atuação do professor. Isso é uma afirmativa totalmente descabida. Então não há como restringir gradativamente a atuação do professor. Eu não posso imaginar isso de um documento que norteia o trabalho pedagógico. Uma educação que se orienta por um processo de conformação e adaptação eficientes, diminuindo o conflito para os alunos. Isso também não é um nenhum objetivo da educação. A gente não encontra essa orientação em nenhum documento, em nenhuma orientação educacional, pedagógica, enfim. Não temos esse tipo de orientação em lugar nenhum. Portanto, a alternativa C, a escola como espaço de vida, a qual precisa abrir-se ao mundo, dispondo-se a compreendê-lo e modificá-lo. Vamos analisar do ponto de vista mais idealista? Então, do ponto de vista mais idealista, a gente espera que a educação, assim como coloca a Constituição, ela deve promover o pleno desenvolvimento da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho. Se a gente pensar nesse grande pressuposto que está na Constituição, a gente começa a fazer algumas relações entre as alternativas e chega na alternativa correta. Há uma questão aqui relativamente fácil. Adiante a próxima questão. Questão 32. A equipe de professores de uma escola de ensino fundamental questionou-se numa das reuniões semanais de estudo sobre o que o educando deve aprender na escola. Isso daqui é uma frase importante, eu vou grifar ela. O que o educando deve aprender na escola. Concluiu, acertadamente, de acordo com as reflexões dos educadores na rede de ensino de Guarulhos, registradas no QSN, que a escola deve. Então, vamos lá. O que eu quero aqui? Eu quero saber o objetivo da escola. Então, os professores aqui questionaram, numa hora, atividade sobre o que o educando deve aprender e chegaram à conclusão, de acordo com o QSN, que a escola deve. Dedicar-se a trabalhar com seus alunos os saberes conceituais para levá-los ao máximo desenvolvimento intelectual possível não está ruim, mas vamos ver as demais. Agora, o que é estranho nessa questão é somente os saberes conceituais. Se você manda bem de pedagogia, sabe que saberes conceituais não é só saberes conceituais. Você tem aqui, se a gente for chamar o Zabala para conversar, como tem outros vídeos aqui no canal, sobre conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, factuais. Então, vamos ver as outras. Ter um domínio... Não, ter os conteúdos selecionados no planejamento como referência do seu trabalho porque constituem a finalidade da educação. Uma afirmativa muito crua. A finalidade da educação não é só o trabalho com conteúdos selecionados. Sim, conteúdos selecionados é parte do processo de construção do trabalho docente. Mas não é só isso. Não gostei dessa alternativa. Não tem cara de ser uma alternativa correta. Priorizar os conteúdos procedimentais, considerada sua importância na formação integral do aluno e no enfrentamento diário dos desafios que lhes são postos no meio em que vivem, ela é bacana. Mas, novamente, eu fecho aqui em um tipo de conteúdo. Conteúdos procedimentais. Ela é importante? É altamente importante. Mas aí eu caio no risco de uma educação tecnicista. E essa não é a visão de educação da Prefeitura de Guarulhos. Privilegiar o ensino de ciências... Já poderia parar por aqui. Privilegiar o ensino de ciências, uma vez que os conteúdos de arte são secundários e trabalhados por outras instituições e entidades da sociedade civil? Em hipótese alguma. Levar o aluno a aprender a pensar, a estabelecer relações, construindo significados por meio dos saberes escolares derivados das ciências, das artes e da filosofia. Essa é a mais correta entre todas. Porque aqui eu coloco os diferentes saberes escolares. Eu estou englobando os conteúdos, eu estou englobando os conteúdos conceituais, os conteúdos procedimentais, os conteúdos atitudinais, os valores. Trabalhando aqui nas ciências, e quando eu digo nas ciências, eu estou falando aqui de matemática, de geografia, de história, das ciências, propriamente dito como uma disciplina, enfim, então das ciências, das artes e da filosofia. Ok, essa é a alternativa correta. Próxima questão, questão de número 33. Em 2016, Renata assumiu uma classe no ensino fundamental no município de Guarulhos. Constatou com satisfação que a publicação, o quadro de saberes necessários, parte da concepção de que toda pessoa se desenvolve de forma integral, estando as dimensões físicas e corpórea diretamente integradas às dimensões psicológicas, emocionais, afetivas, cognitivas, relacionais e culturais. Daí, conforme o documento citado, de forma correta, ela concluiu ser fundamental considerar que... Bom, então olha só, a gente vai fazer uma relação entre a frase, toda pessoa se desenvolve de forma integral, integral, completamente, as dimensões físicas e corpórea diretamente integradas às dimensões psicológicas, emocionais, afetivas e cognitivas, relacionais e culturais. Maravilha! O conhecimento pode corresponder a uma simples informação e assim precisa ser oferecido aos alunos? Não. Se eu tenho toda essa complexidade aqui na construção do conhecimento, na formação integral, eu não posso reduzir isso a uma simples informação. Aliás, a alternativa já me dá essa dica, né? Então, não é a alternativa. O conhecimento resulta da organização de informações em redes de significados passível de ser ampliada ou reorganizada. É uma alternativa bonita, é uma alternativa bacana. O trabalho com valores da cultura e com os valores éticos tem o objetivo de levar os alunos a mudanças na sala de aula. O trabalho com os valores da cultura e com os valores éticos tem o objetivo de levar os alunos a mudanças na sala de aula. está legal, está legal, não está ruim, né? Só que eu estou limitando a valores da cultura e a valores éticos e eu estou deixando de lado todo o restante aqui da forma integral, as dimensões psicológicas. Eu vou deixá-la de lado para a gente fazer uma análise depois. O aumento do número de disciplinas no currículo escolar garante o conjunto dos alunos o acesso a todos os conhecimentos. O aumento do número de disciplinas no currículo escolar garante ao conjunto dos alunos o acesso a todos os conhecimentos. não, não é necessariamente o aumento do número de disciplinas no currículo escolar que vai garantir, cuidado com essas palavras, garante, como se não tivesse nenhum outro problema, nenhuma outra variável. Então, essa questão aqui não tem nada... A ampliação dos conteúdos de todas as áreas curriculares assegura aos educandos um papel de pesquisador do conhecimento. Olha, a ampliação dos conteúdos. O QSN ele não amplia conteúdo. Tem essa questão também. O QSN não amplia conteúdo. Ele delimita ali os direitos de aprendizagem, ele delimita ali as habilidades, ele delimita ali o que o aluno deve aprender e não o conteúdo propriamente dito. Vale a pena você... Vale a pena não. você tem que pegar esse documento para dar uma estudada. Então, nós ficamos entre a B e a C. Eliminamos todas as outras. Não é a A, não é a D, não é a E. Vamos voltar na B. Aqui está falando do conhecimento. Então, o conhecimento ele resulta da organização de informações. Bom, essa organização de informações em redes de significados, eu estou falando da formação da formação psicológica, da formação emocional, afetiva, principalmente aqui a questão cognitiva. Então, ela flerta muito bem com essa formação integral. agora, quando eu limito aqui, o trabalho com os valores da cultura e com os valores éticos, tem o objetivo de levar os alunos a mudanças na sala de aula. Toma cuidado, porque isso daqui muita gente assinalou essa alternativa. Toma cuidado, porque mudanças em sala de aula, um conteúdo atitudinal, olha aí de novo, se você não conhece conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, tem um vídeo aqui no canal só sobre os conteúdos de acordo com o Zabala. Tem outro vídeo também sobre a sequência didática em que eu retomo esse assunto. Vale muito a pena você ver para não cair nesse tipo de encruzilhada, não cair nesse tipo de problema. Então, se eu estou falando da formação integral, eu não posso delimitar apenas uma área só valores de cultura e valores éticos. Eu também preciso de conteúdos conceituais. A construção de conhecimento não se dá no vazio. Eu preciso de conteúdo, eu preciso de procedimento. Então, vamos lá. Próxima questão, também do QSN. No QSN, as práticas culturais, como brincadeiras infantis, danças, manifestações coreografadas, como teatro, capoeira, maculelê, jongo e canções são citadas como oportunidades de desenvolvimento que formam as redes neurais que dão suporte à aprendizagem dos conteúdos escolares, constituindo uma nova concepção de interdisciplinaridade. Muito bem. O que se entende aqui, de acordo com o QSN, trata-se de interdisciplinaridade entre todas as disciplinas. É, interdisciplinaridade fala de todas as disciplinas. Porém, eu não estou falando, aqui eu estou fechando em práticas culturais. Então, práticas concretas, brincadeiras. e está falando que formam as redes neurais que dão suporte à aprendizagem de conteúdos escolares. Ou seja, ela dá suporte. Então, eu não posso limitar isso somente à disciplina. Do currículo escolar, oculto e expresso, ok, existe o currículo oculto, que é aquele que se aprende através dos exemplos, através da convivência. É o currículo não prescrito. e o currículo expresso, ou seja, aquele currículo que está escrito, a organização sistemática dos conteúdos, objetivos e tal. Mas eu estou falando de práticas culturais, eu estou falando de algo muito maior do que apenas um documento. Entre sistemas educacionais, eu entendo que sistemas educacionais, a gente está falando do sistema municipal, sistema estadual, sistema federal, não me cheira bem essa alternativa. Interna do cérebro, nossa, parece absurda, né? Uma interdisciplinariedade interna do cérebro. Como assim? Aqui eu estou querendo dizer que o nosso cérebro ele não funciona como gavetinhas. Nosso cérebro funciona de forma integrada. Daí, a importância da gente conhecer um pouco sobre a teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Então, Gardner vai trazer a teoria das inteligências múltiplas e ele vai falar sobre a importância da complexidade das atividades. Enfim, vale a pena ler esse livro ou procurar algum vídeo aqui no canal. aqui no canal não, aqui no YouTube. Infelizmente, eu não tenho esse vídeo por enquanto. Eu tenho um vídeo sobre inteligências emocionais, inteligências múltiplas num outro canal no programa Agora José. Se você digitar aí, você vai achar. Eu fiz um resumo bem interessante naquele canal. Se quiser, escreve aí que eu deixo o link. Então, é a formação, a interdisciplinariedade interna do cérebro. Procura fazer a seguinte leitura. De acordo com o QSN, trata-se de interdisciplinariedade entre todas as disciplinas. De acordo com o QSN, trata-se de interdisciplinariedade do currículo escolar oculto e expresso. Quando você vê isso daqui, continua lendo. Continua lendo. De acordo com o QSN, trata-se da interdisciplinariedade entre sistemas educacionais. De acordo com o QSN, trata-se de interdisciplinariedade interna do cérebro. Ele dá dicas. Ele dá dicas de que essa é a resposta. Redes neurais. Ele está falando de uma psicologia de aprendizagem que vai muito além da didática. E do ensino formal e não formal. Não, isso não tem a ver com o sistema de ensino ou ensino formal e ensino não formal. Tá? Até porque isso daqui se assemelha, dentro de uma concepção, se assemelha muito a essa questão do currículo oculto e expresso. Próxima questão, questão de número 35. Numa escola, numa escola municipal de ensino fundamental de Guarulhos, os professores das séries iniciais reúnam-se semanalmente para estudar, debater e refletir, buscando melhorar suas práticas em sala de aula. Tal procedimento é coerente com a afirmação de Freire, o grandissíssimo Paulo Freire, de que ensinar é transferir conhecimento. Quem conhece o mínimo de Paulo Freire sabe que ensinar não é transferir conhecimento. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a pedagogia progressista, libertária de Paulo Freire, a libertadora, desculpa, a pedagogia libertadora de Paulo Freire, em que você certamente vai conhecer um pouco mais, se você não conhece Paulo Freire, vai conhecer um pouco mais os pressupostos de educação dessa corrente pedagógica. Bom, vamos lá, de acordo com Paulo Freire, ensinar é o ato de um sujeito formar o outro. Não, um sujeito não forma o outro, ninguém forma ninguém, a gente se forma. Inexiste sem aprender e vice-versa. Interessante isso. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa, ou seja, aprender inexiste sem ensinar. Isso daqui é muito interessante, vamos deixar isso de lado. Ensinar leva o aprendiz a recitar de memória suas leituras. Isso daqui é uma concepção liberal tradicional. Só faz sentido se esgotar o conteúdo a ser ensinado. Também não faz parte do pensamento freiriano, então, também não é essa, só restou essa última, que é a alternativa C. e aí tem o seguinte, no livro de Paulo Freire tem uma frase muito famosa que diz não há docência sem dicência, ou seja, não há ensino sem aprendizagem. Eu não consigo ensinar sem aprender, assim como eu não consigo aprender sem ensinar e vice-versa, como está aí posto. A grande questão é, para Paulo Freire, a educação é dialética. nós ensinamos e aprendemos em sociedade, em rede, enfim. Então, alternativa C. Questão de número 36. Questão de número 36. O conjunto de professores de classes de educação de jovens e adultos, eja, de uma escola pública municipal de Guarulhos, decidiu estudar o artigo A Importância do Ato de Ler, de Freire, para melhorar suas práticas de leitura escrita e oralidade no processo de alfabetização e letramento de seus alunos. Eu grifo isso daqui, gente. Se você ainda não acompanha os meus simulados, tem um vídeo que eu explico muito bem porque eu rabisco toda a minha prova. Uma das contribuições de Freire, extraída pela equipe docente, foi a de que... Bom, primeiro, vamos lá. A leitura do mundo implica a leitura da palavra e ambas asseguram que todos se conformem com os agravos do mundo. Todos se conformem. Não, Paulo Freire não fala em conformação. Paulo Freire fala em transformação. Então, não é alternativa A. A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta, ou seja, a leitura da palavra, implica a continuidade da leitura daquele, daquele quem? Do mundo. Olha por que eu risco a minha prova, porque eu vou conversando com a questão. A leitura do mundo precede, ou seja, vem antes da leitura da palavra. Primeiro nós aprendemos a ler o mundo para depois aprender a ler as palavras. E a leitura da palavra implica a continuidade da leitura do mundo. É uma dialética muito importante aqui no entendimento de Paulo Freire. Então, essa alternativa provavelmente é a alternativa correta. A leitura da palavra precede e ilumina a leitura do mundo. Está errado, porque primeiro eu aprendo a ler o mundo para depois aprender a ler a palavra. Portanto, o professor precisa segurar o aluno o processo da leitura da palavra. Não. A alfabetização é a criação pelo docente da montagem da expressão oral em expressão escrita para o discente. Olha, isso está correto? É, está correto, mas não dentro do pensamento de Paulo Freire. Isso está correto dentro de uma pedagogia tradicional. Dentro de uma pedagogia, quando eu falo de pedagogia tradicional, eu estou falando das tendências pedagógicas. Então, eu tenho a tendência pedagógica liberal-tecnicista, que tem vídeo aqui no canal, em que vai falar sobre esse processo de mecanização. E um dos processos de mecanização mais famosos que existe é a alfabetização pelo fonema grafema, que é disso que está falando. A alfabetização é um processo que se constitui a partir da leitura acrítica da palavra pelo aluno. Toma muito cuidado, porque isso é uma pegadinha à palavra acrítica. Imagino que a questão de número 36, você já está há mais de uma hora fazendo essa prova, e aí você bate o olho nisso, você não lê, você corre os olhos, e o seu olho vai brilhar, porque você vai ler assim, a alfabetização é um processo que se constitui a partir da leitura crítica da palavra pelo aluno. Aí você vai falar, oba, leitura crítica, Paulo Freire, cadê aqui? Paulo Freire, Paulo Freire é crítico, eu vou acertar. Errou. Toma muito cuidado com isso. Por isso que eu leio grifando, por isso que eu já leio escrevendo, tá? Então vamos lá. Continuando. Questão 37. Uma professora, deixa eu pegar a caneta, uma professora observa que uma das crianças de forma independente já amarra os sapatos e constrói torre com cubos de diversos tamanhos. Deixa eu riscar isso daqui, porque isso daqui é um procedimento. Tarefas estas que antes realizava apenas com a ajuda de outrem. Os postulados de Vygotsky sobre as relações entre aprendizado e desenvolvimento humano explicitados por Oliveira permitem à professora identificar que essas funções consolidaram-se para aquela criança e estabeleceram-se em seu nível de desenvolvimento. Hum... Estão de acordo com o Vygotsky, independente de Oliveira, Vygotsky é Vygotsky, né? É... A zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento universal, real, ou zona de desenvolvimento social. Muito bem. Se você conhece um pouquinho de Vygotsky, você vai de cara aqui na proximal. Eu não lembro o que é, mas é a mais famosa, logo, eu vou assinalar essa. Certo? Errado. Tá? Cuidado. Você precisa conhecer Vygotsky. Você precisa conhecer a zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento potencial, a zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento universal e social não faz parte do meu hall de conhecimento. Eu conheço, a zona de desenvolvimento proximal, potencial e real. Aquela que está a potencial é onde a potencialidade do meu aluno, aonde ele pode, o que ele pode atingir, a proximal, que é basicamente a distância aqui entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal, e a zona de desenvolvimento real, que é onde o meu aluno se encontra. meu aluno se encontra naquele momento na zona de desenvolvimento real. Afinal de contas, ele avançou um passo aqui. Antes, para ele, uma fase antes, realizar todas essas atividades estava como uma zona de desenvolvimento proximal. real, e aí agora que ele atingiu, então agora faz parte do real, e aí eu venho novos desafios que vão se, como se fosse isso daqui, que vão se sucedendo. Então, eu tenho aonde ele pode chegar, todo aquele conjunto que vai permitir fazer com que ele chegue aqui, e aí quando ele chega, ele atinge esse conhecimento, essa habilidade, esse procedimento, ela passa a ser real. Vários vídeos aqui no YouTube explicam sobre as concepções de Vygotsky. Vamos lá. 38, de acordo com Vygotsky, há uma forte ligação entre o processo de desenvolvimento humano e o aprendizado obtido pelo indivíduo na relação com seu ambiente sociocultural, dada a sua situação de organismo que não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos de sua espécie. Muito bem. Pode-se afirmar corretamente que essa concepção de Vygotsky tem implicação imediata no ensino escolar? Tem. Ele está falando do ambiente sociocultural, pode ser a escola, pode ser a casa, pode ser o clube, está falando da aprendizagem como um todo, não está falando só da aprendizagem na escola. Aprendizado, desenvolvimento humano e aprendizado. Aprendizado a gente aprende em qualquer lugar. Tem, tem implicação na escola. Não tem implicação na escola, então corta isso. É pouco útil no ensino da língua materna na escola? Não, porque justamente ele está falando do ambiente sociocultural e a língua materna é aquela que nós trabalhamos na escola. não é reconhecida pelos sistemas de ensino, muito pelo contrário, todas as orientações curriculares trabalham dentro dessa perspectiva. Daí nós temos ambiente alfabetizador, organização da escola, até pintura, enfim, tem uma vasta literatura sobre isso. É útil apenas para o ensino universitário? Também não. Questão fácil essa, né? Essa questão não tem muito o que debater. não vi nenhuma pegadinha nesse sentido. Questão de número 39. Uma professora do primeiro ano do ensino fundamental, na primeira reunião pedagógica, relata que, nas atividades de leitura de fichas contendo imagem e texto, alguns dos seus alunos leem apenas o nome do desenho. Mesmo na existência de artigo ou outra palavra que compõe a uma oração junto a uma imagem. A equipe, fundamentada em Ferreiro, Emília Ferreiro, interpretou corretamente que essa conduta da criança é característica de. É uma falha no processo de ensino inicial da leitura, da escrita e da leitura, o que indica que o aluno precisa rapidamente de um processo de recuperação? Não necessariamente, se eu considerar que Ferreiro entende que a criança tem várias fases do seu desenvolvimento. Não é porque ela ainda não atingiu uma fase que se espera, que significa que ela não esteja no processo de alfabetização. Talvez esse não seja o melhor momento de encaminhá-la. Até porque ela está no primeiro ano do ensino fundamental. Olha as pistas que são dadas aqui. se você me dissesse que isso aconteceu no quarto ano do ensino fundamental, no terceiro ano do ensino fundamental, aí nós precisaríamos rever. Falha no processo de ensino inicial da escrita e da leitura. Ele está nessa fase. Então, não é alternativa. Criança com problema de visão indicando a necessidade de ser encaminhada para o exame oftalmológico. Não. Aqui o texto não dá nenhuma pista de que nós temos problema de visão. O texto não me dá essa condição. Então, uma etapa em que a criança considera o texto como uma etiqueta do desenho. Momento importante no desenvolvimento da conceitualização da escrita. Interessante essa concepção. Vamos deixá-la de lado e depois a gente volta para verificá-la. vamos lá, eu preciso ler de novo. Olha como eu faço isso. A equipe fundamentada em Ferreiro interpretou corretamente que essa conduta da criança é característica de criança em que as atividades para o desenvolvimento da discriminação visual precisa ser retomado pelo professor, pois denota falhas em sua percepção visual. Aqui, mais ou menos, vem a mesma linha da alternativa C. Criança para a qual o professor deve dar exercícios de fixação, inclusive como tarefa de casa para que aprenda a ler corretamente. Essa não é uma das orientações da Emília Ferreiro. Não sou profundo conhecedor da Emília Ferreiro, mas conhecendo a linha de pensamento dela, alguém me corrige, mas eu acho que ela não trata de exercícios de fixação, porque exercícios de fixação, memorização, isso vem de outra corrente. Não que não seja importante, mas não é a principal tarefa, sobretudo aqui no primeiro ano do ensino fundamental, então só nos resta a alternativa C. Uma etapa em que a criança considera o texto como uma etiqueta do desenho, momento importante no desenvolvimento da conceitualização da escrita, ou seja, ela está aprendendo o valor simbólico da letra, para que serve a letra. No texto ele já coloca, na primeira reunião, nas atividades de leituras de ficha, contendo imagem e texto, alguns de seus alunos lêem apenas o nome do desenho, mesmo na inexistência de artigo ou outra palavra que compõe uma oração junto à imagem. Ela está fazendo essa, ela está dando significado aí para a letra. Vamos lá. E aí, questão de número quarenta, o professor deseja que seus alunos queiram conhecer o objeto de conhecimento que ele está propondo abordar. Na perspectiva de Vasconcelos, esse docente terá maior probabilidade de conseguir que seus alunos encontrem significado no que está ensinando-se. bom, o objetivo aqui é uma questão procedimental do professor. Então, eu quero uma maior probabilidade em que meus alunos aprendam ou compreendam ou encontrem significado naquele conteúdo que eu estou trabalhando, que pode ser um conteúdo qualquer, é abstrato, a partir do momento que o professor utilizar aulas expositivas sistematicamente? Não. Aula expositiva é um procedimento? É. Só aula expositiva garante maior probabilidade de aprendizagem? Não. Então, risca alternativa A. Indicar livros paradidáticos para os seus alunos? Livros paradidáticos é um procedimento de aula? É. Será que esse professor vai ter maior probabilidade de conseguir com que seus alunos encontrem significado apenas indicando livros paradidáticos para os seus alunos? Não. Solicitar menor número de alunos na classe? Isso é importante? É. Nós solicitamos? Sim. Se faz necessário? Demais. Nós precisamos diminuir a quantidade de alunos por sala? Sim. Porém, isso por si só garante a maior probabilidade de conseguir com que seus alunos encontrem significado no conteúdo? Não. Então, não é essa. Exigir pesquisa individual sobre novos conteúdos? Pesquisa individual sobre novos conteúdos é um procedimento? É. Tem maior probabilidade de conseguir com que seus alunos encontrem significado? Talvez. se nós estivéssemos falando de uma aula invertida, por exemplo. Só que o texto não me dá condições de refletir sobre a aula invertida. Então, eu não vou começar a viajar nas ideias aqui e achar que pode ser esse. Abrir sua aula à participação dos alunos? Sim. Por quê? Porque aí, quando eu abro a aula para a participação dos alunos, os alunos se envolvem com o objeto da aula, os alunos se envolvem com o significado da aula, os alunos apresentam os seus pressupostos, apresentam suas características, apresentam a sua opinião, a aula vira dialética. E Vasconcelos é discípulo de Paulo Freire. E como todo discípulo de Paulo Freire, ele vai colocar sobre a aula ativa, a participação ativa do aluno na aula e não a participação passiva. Eu vou ser sincero, eu não li Vasconcelos, mas eu conheço a linha de raciocínio dele, o que me permite chegar a essa questão. Bom, essas foram as dez questões aqui do segundo ciclo de simulados, o segundo ciclo que nós estamos trabalhando com os conteúdos, com os simulados do concurso de 2016. Eu espero realmente que isso esteja sendo útil para vocês. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode escrever. Lembrando que no meu site tem muito material disponível para você poder estudar. No meu site tem vários outros simulados, assim, tem centenas de simulados para vocês fazerem. O link está aqui nas descrições do vídeo. Se esse vídeo foi útil, se você está me acompanhando até agora, não se esquece do like. O like é muito importante. Ah, por que o like é importante? Porque o like é um mecanismo em que o YouTube vai identificar que o vídeo está ajudando. E se o vídeo está ajudando, o próprio YouTube distribui isso para mais pessoas e isso me ajuda demais. Se eu estou te ajudando, por favor, me ajude também com o seu like. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, desce aqui nos comentários. Pode deixar os seus comentários. Vai ser um imenso prazer estudar junto com você para o concurso de professor da Prefeitura de Guarulhos. Um forte abraço e até o próximo.